O mundo dos games sempre nos surpreende com suas grandes empresas que tomam decisões bizarras e que, cara, alguma decisão às vezes pode mudar o rumo da indústria pra sempre. E, cara, com certeza muitas pessoas vão olhar pra notícia de hoje e pensar que essa pode ser uma dessas decisões que podem mudar todo o cenário do mundo dos games, especialmente pra galera de PC, por um bom tempo. Mas, calma, que a gente vai debater com vocês e, cara, pode ser que essa notícia, na verdade, não seja nada do que vocês estão pensando. Porque, galera, quem fala com vocês é o Lion da Central e agora eu e o Ice temos pra passar essa notícia pra vocês, que é a que a EA acabou de fechar uma parceria com a Steam, cara. Os caras estão fazendo um acordo bem forte, bem fechado mesmo e, cara, apesar de algumas pessoas pensarem, meu Deus, agora ferrou, agora a EA vai estragar a Steam, o que vai acontecer com a plataforma que a gente gosta tanto? Mas, calma que, cara, pelo que a gente tá vendo aqui, acho que isso não é uma notícia ruim, não é mesmo? Uhum, concordo, cara. Eu acho que ter mais opções, a gente sempre debate aqui, né, com a galera que ter opções é melhor. Você ter a opção de comprar numa plataforma de preferência e tem as features básicas lá, tem as suas diferenças e etc. É sempre interessante. A gente vai debater isso com vocês. E, cara, isso aqui, eu não sei se você acha, mas pra mim isso aqui é uma bomba, porque a EA voltando pra Steam é uma coisa que ninguém esperava, eu acho. Exato. Vamos forçar as informações pra vocês entenderem. Antes de mais nada, eu só convido você a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma das nossas novidades, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, o outro às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nenhuma novidade. Galera, o que aconteceu foi que recentemente a gente foi, né, surpreendido com essa novidade bizarra, que é oficial, galera. A EA Games está retornando à Steam. Eles vão voltar a publicar os seus jogos na plataforma da Valve e agora você vai poder comprar jogos da EA por meio da Steam. Isso não acontece, cara, desde 2011, quando a Origin foi lançada. E pra vocês que jogam no PC, vocês sabem, né, a Origin é um belo num pé no saco, porque, cara, você quer jogar Battlefield, você quer jogar Need for Speed, você quer jogar FIFA, você é obrigado a utilizar a Origin. Então, a galera que gosta da plataforma da Steam, gosta das comunidades, das features, das ferramentas da Steam, acaba tendo que utilizar a Origin, que muitas vezes deixa a gente na mão com os seus servidores, com a sua qualidade e, o mais importante, com os seus preços, né, porque se tem uma coisa que é realmente ruim da Origin são os preços. As coisas são muito caras e se mantêm muito caras por muito tempo. Você vê DLCs caríssimas e os preços nunca baixam. Uma coisa que a gente vê na Steam acontecendo em situação contrária, né, porque, por exemplo, agora tá rolando a Halloween Sale da Steam. Cara, eu tô conseguindo comprar diversos jogos por 10, 20 reais. Tá muito barato o jogão por 20 conto. Então, os preços também influenciam muito essa questão da plataforma. E agora, a gente tem essa notícia que a EA vai voltar pra Steam, que a gente vai poder comprar jogos agora da EA pela Steam, é com certeza uma coisa que vai poder mudar bastante a maneira como a gente compra jogos, especialmente da EA aqui no PC, né? Sim, e você tava falando em questão de preço. Eu acho que no lançamento, a Origin e a Steam vão vendendo o mesmo preço. Não tem porquê a EA chegar e falar, ó, Steam, vou colocar aí na sua loja e vai ser mais barato na Steam. A não ser que a Steam coloque mais barato, mas eu acho que isso não vai acontecer. Mas aí vem aquilo que você tava falando. Tá rolando agora a promoção de Halloween. Então, vários jogos que são AAAs estão em promoção por preço de banana. Eu vi The Witcher ali por 20 conto, tá ligado? A Steam pode muito bem colocar jogos da EA em promoção também. E aí a gente começa a ter coisas boas acontecendo. Que é o quê? Concorrência de preço. E outra coisa que você citou aí é a questão do launcher da Origin. Desde 2011 que eles saíram, né? Porque lançaram a Origin. Mesmo colocando o jogo na Steam, comprando na Steam, você ainda fica, teoricamente, atrelado à Origin, né? É que nem, por exemplo, uma Ubisoft da vida, uma Rockstar da vida. Você compra o GTA, mas você ainda tem que utilizar as coisas, a plataforma da Rockstar, né? O Social Club. Então, tipo assim, teoricamente isso é bom porque você vai ter, como você disse, comunidades, reviews, você tem tudo aquilo que a Steam engloba, né? Mas você ainda fica refém do servidor da empresa, porque os caras vão fazer você abrir o launcher deles. Você vai ter que ficar com dois launchers abertos. Então, nesse caso, a Steam funciona não como uma plataforma, mas sim como uma loja que vende apenas, né? Exato. Você pode ver a Steam como uma camada a mais sobre os seus jogos pra PC. E vai funcionar exatamente como você falou aqui, né? A Rockstar que nem muito parecida também com a Uplay, né? Também. Que você compra um jogo da Ubisoft pela Steam, mas você ainda tem que rodar pela Uplay. Só que é aquela coisa, a galera que compra na Steam, compra por diversos motivos. Algumas pessoas, às vezes, compram só por causa de que gostam de ter no perfil, têm orgulho do seu perfil da Steam, que dá pra você modificar, dá pra você colocar alguns destaques próprios. Tem galera que compra por causa que prefere a plataforma em si. E vamos falar a realidade, a Steam é a plataforma mais completa que a gente tem no PC na atualidade. Tem conquistas, tem sistema de grupos, comunidades, mods pra você modificar o seu game por completo. Tem análises que também ajudam bastante as pessoas a decidirem se compram ou não. E o mais importante, essas megas promoções de verão, de Halloween, de final de ano. Então, cara, todas essas opções da Steam fazem com que ela seja a plataforma mais querida pelos gamers, em todos os aspectos. E ver os jogos daí vindo pra cá vai ser muito bom. Tanto pela questão de você ter os jogos na plataforma que você gosta, você poder mostrar pros seus amigos que você tem esses jogos, você poder postar a sua análise desse jogo, você poder ter esse HUD, essa interface da Steam sobre o seu jogo, como também o fato, acho que o mais interessante pra mim, que são os preços, velho. Vai ter promoção aí de final de ano, vai ter promoção aí de summer sale, que, cara, os jogos daí vão ficar baratíssimos, coisa que a gente não vê rolando na Orgem com frequência. Então, é uma novidade super positiva, porque pode ter certeza que, apesar de ser um susto, eu acho que é uma coisa que, na verdade, vai ajudar os consumidores. E aí a gente fica naquela questão, né? Por que que a EA tá abrindo as pernas dessa maneira? Porque, cara, desde 2011 que eles lançaram a Orgem, eles fizeram isso pra bater de frente com a Steam, coisa que eles não conseguiram fazer, e depois pra o quê? Pra segurar o preço dos seus jogos. Porque você tá com um jogo na Steam, quando é temporada de promoção, eles vão baratear os jogos. E aí quem sai perdendo, às vezes, é um pouco da Steam, um pouco da empresa, whatever. Mas a Steam não tem que contatar a empresa do jogo pra poder colocar promoção? Sim, mas é uma coisa meio que forçada, tá ligado? Tipo, tá todo mundo gastando dinheiro. Você vai ficar de fora? Você não vai baratear o seu jogo? Entende? É uma questão de negócios. Enquanto na Orgem, eles podem deixar full price o ano inteiro e compra quem quer, eles ganham mais, entende? Então fica aquela questão, por que que a EA estaria abrindo as pernas e deixando de bater de frente com a Steam, com a Orgem? De acordo com eles mesmos, eles dizem que eles querem estar deixando o consumidor mais satisfeito, permitindo que o consumidor compre na plataforma que ele deseja, né? Eles querem oferecer mais opções. Mas é o que eu falei, cara. Eu acho que a EA nunca faria uma coisa dessas se ela sentisse que ela estivesse no topo. Se ela sentisse que a Orgem é a melhor plataforma, tá vendendo que tem água, ela não estaria fazendo isso, entendeu? Porque eles tentaram fazer a Orgem e ser a nova Steam. Falharam e atualmente funciona que nem uma Uplay, uma plataforma a mais que a gente obrigara a passar, né? É que esse ano, velho, várias empresas chegaram ao fundo do poço, né? Tipo, Blizzard chegou ao fundo do poço. Bethesda tá chegando no fim do poço. A EA se ferrou também. Então, cara, eles estão por baixo, velho. Colocar o jogo na Steam é uma ajuda pra eles. Eles não estão por cima, exatamente como você falou, velho. Pelo contrário, você colocar jogos da EA em lançamentos na porta da Steam, se abrir a primeira coisa que você ver é um jogo da EA, vai movimentar ainda mais cópias. Eles vão vender mais cópias ainda dos seus jogos futuros. Inclusive, neste exato momento, se você quiser, você pode entrar na sua Steam e comprar, já vai fazer a pré-venda do Star Wars Jedi Fallen Order. O que eu não recomendo. O primeiro jogo que vai fazer, né? É, aquela coisa. A gente não sabe ainda se o jogo vai ser bom. Então, assim, o que eu recomendaria é vocês aguardarem as nossas análises, né? Que vai ter análise de todo mundo no YouTube. Aguarda, né, pra ver o que a galera tá falando, a reação. Porque, mano, é aquela coisa. Eu não recomendo ninguém fazer pré-venda de jogo. Você vai pagar 200, 300 pau pra tomar no seu cu e depois você descobrir o que meteram no seu cu? Ou você não prefere, tipo, esperar alguns dias e ver o que tá todo mundo falando? Entendeu? Pra você não ser enrabado que nem foi Enta. Pra você não ser enrabado que nem foi um monte de outro jogo que a gente teve esse ano. Entendeu? Se eu fosse milionário, eu também compraria tudo e dane-se a opinião dos outros. Mas não é o caso. Não, eu tenho certeza que você que tá assistindo esse vídeo, você não tem dinheiro cagando, assim, sobrando. Entendeu? Então espera, velho. Não dá cara a tapa. Não custa nada, velho. Deixa as análises. Você não vai morrer esperar um dia, dois dias pra saber se o jogo tá decentemente sem bug, pelo menos. É, então. Então, cara, espera, vê a opinião, depois você cria, sabe, uma perspectiva se você acha que vale ou não a pena comprar, entendeu? Então, já tá aí Jedi Fallen Order e já falaram que chegando na Steam vai ter o The Sims 4, Unravel 2, FIFA 20, Apex Legends, olha só, Apex Legends chegando na Steam e também Battlefield 5. Sem falar que nos próximos meses a gente pode esperar ainda mais jogos. Ou seja, pode esperar que a maioria do catálogo da EA agora vai dar suas caras na Steam. E cara, já falei, isso daqui é uma notícia boa porque agora você pode comprar na plataforma que você quer, vai poder pagar mais barato nas promoções. E cara, opção sempre é bom. Isso daqui não é a EA sendo boazinha, não é mendigagem da EA, é a EA tentando recuperar o grande mercado que ela perdeu nos últimos anos. Porque cara, pode ter certeza, todo esse movimento que todo mundo odeia EA, todo mundo chama EA de gananciosa, todo mundo boicotando EA, tá acabando com eles, velho. E isso que vocês estão vendo, tá vendo que isso é uma mudança significativa? Eles nunca iam acabar com a exclusividade da Ordem se eles não precisassem. E nós estamos criando essa necessidade. E nós é gamers, tá? Muita gente acha, tipo, quando a gente fala nós, eles acham que a gente é a central. Não, nós é gamers, todo mundo reclamando, tá? Exato. Então assim, como todo mundo tá reclamando, como você tá fazendo a sua parte, eles vão ser obrigados a ouvir e fazer alguma coisa, velho, porque tá doendo o bolso deles. Então continue reclamando, boicotando. O que vocês não concordam, põe a boca no trombone. Pode deixar a sua opinião, cara, porque na boa, é a nossa revolta que movimenta o mercado. Se a gente não se mobilizar, as coisas nunca vão mudar. Isso daqui é o começo de uma mudança, entendeu? Então pode esperar que essa mudança, na verdade, é bem positiva. Eu tô ansioso, porque agora eu vou poder voltar a comprar jogos da EA na plataforma que eu prefiro, que é a Steam. Isso também pode ser visto como uma tentativa das empresas se juntarem contra a Epic Games Store, né? Mas eu acredito, cara, que na verdade é a EA sendo esperta. É a EA sendo esperta. Porque se a EA começasse a tacar os seus exclusivos na Epic Games Store, aí que não ia vender mesmo, porque a galera já tá odiando a EA. Aí vai botar eles também na plataforma da Epic, aí dá tiro no pé. Isso é questão de dinheiro, mano. Eles querem vender mais. É isso. Ponto. É questão de dinheiro e tentar salvar o pouco de popularidade que eles ainda não têm, entendeu? É tentar pagar de bom. Ah, a gente vai pra Steam, galera. Voltamos pra Steam. Eu sei que vocês adoram Steam. Toma que jogo no Steam. Mas não é de graça, não. Beleza? Mas como eu falei, pelo menos estamos conseguindo fazer mudanças no mundo dos games. Então continue reclamando, continue compartilhando, debatendo e dando a sua opinião. Beleza? Porque só assim que a gente vai mudar o mundo dos games pra melhor. De qualquer maneira, eu pergunto pra vocês. Qual a sua opinião em relação a EA fechando essa parceria com a Steam e voltando com seus jogos pra loja de PCs? Deixa sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!